Meu nome é Luís, meu nome é Luís, sou responsável pelo site MatemáticaMuitoFácil.com Aqui no alto, olha lá, está o endereço do nosso site, MatemáticaMuitoFácil.com Não tem DR não, perfeito? E eu estou falando com vocês pelo seguinte, esse é o nosso site de matemática, é um site que contém o ensino fundamental completo, claro, na área de matemática e é um site 100% gratuito, não estou falando isso à toa, não, é porque realmente é gratuito. São mais de 320 páginas num site completamente gratuito. Então não tem pegadinho, você não vai chegar lá, tem que fazer cadastro, tem que pagar isso, pagar aquilo, tem área restrita, aqui não pode, não, aqui é só para quem pagou, não. O nosso site é realmente, é verdadeiramente gratuito, 100% gratuito. E por lá, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, ou para uma escola militar, para um concurso público, e mesmo você, né, que é aluno do ensino fundamental, do ensino médio, está precisando estudar para a sua prova, ou para recordar, né, reforçar conteúdo, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site, o MatemáticaMuitoFácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena, inclusive é um site 100% gratuito, tá bom? E tem lá o ensino fundamental completo na área de Matemática. Conto com a visita dos amigos, vocês vão ver lá, vocês vão aproveitar muito, tem muito conteúdo interessante, vale realmente a pena. Você vê a concursão, gente, é uma dica maravilhosa. Você vai poder estudar, aprimorar seus estudos, sem precisar de pagar nada. Nosso site é 100% gratuito. Fica daqui o convite, não deixe de visitar o nosso site. Muito obrigado, quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, e vamos então para a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo um reforço de conteúdo de um assunto muito importante, que é divisão de polinômios por polinômios. álgebra, né, expressões algébricas, operações entre expressões algébricas. No nosso caso, é divisão de polinômios por polinômios, tá bom? Vamos fazer mais uma dessas questões. É interessante, porque a gente vai recortar uma série de conceitos e é um assunto que aparece, quando aparece, sempre há dificuldade. Especialmente para alunos que estão cursando o oitavo ano, o nono ano, é um assunto que vale a pena recordar. Eu tenho certeza, as dúvidas são muito constantes nesse assunto. Tá bom, gente? Vamos lá? Diz assim, ó, determine o quociente e o resto da divisão. 3 a 4 mais 7 a 3 mais 6 a 2 mais 11 a, dividido por a 2 mais 2 a menos 1. Agora vamos dividir um polinômio por um trinômio, né? Quer dizer, divisão de polinômios, né? Aqui tem 3 termos e aqui tem 4 termos. Mas olha só, tem um detalhe interessante. A gente tem que ter sempre os polinômios ordenados, né? E completos. Olha só, aqui eu tenho a 4, tenho a 3, tenho a 2, tenho a 1, mas está faltando o termo independente, né? O a elevado a 0, né? Mas a gente vai completar isso. Aqui está completo? Tá. A 2, a 1 e a 0, tá? Então eles já estão completos, todos os dois estão ordenados detrecentemente em relação, né? A A, tá? A 4, a 3, a 2, a 1, a 0. A gente vai incluir a 2, a 1, a 0. Tá bom? Vamos lá então, ó. 3 a 4 mais 7 a 3 mais 6 a 2 mais 11 a mais 0. Tá bom? Esse 0 é só para a gente encaixar, para ordenar, para não ficar nada solto. Tá bom? Isso vai ser dividido por A2 mais 2a menos 1. Tá? Vamos começar então. 3 a 4, vou dividir o primeiro pelo primeiro. Tá lá. 3 a 4 dividido por A2, isso dá 3 a 2. Tá certo? Vamos juntar agora. 3 a 2 que multiplica menos 1, isso dá menos 3 a 2, mas vem para cá trocando sinal. Mais 3 a 2. 3 a 2 vezes 2a, esse pedacinho aqui não tem, vai ter daqui a pouco só. Tá bom, gente? 3 a 2 vezes 2a, 3 vezes 2, 6 a 3, vem para cá trocando sinal, menos 6 a 3. 3 a 2 vezes a 2, isso dá 3 a 4 e vem para cá trocando sinal, menos 3 a 4. Por que a gente troca sinal, né? É porque lembra que quando a gente faz uma divisão de números naturais, né? A gente não diminui, né? A gente faz desse lado, né, diminuindo. E eu coloco esse menos para diminuir. Você vê que tem uma série de menos aqui. Não é que se eu não diminuir, ó, 3 a 4 menos 3 a 4. Tá bom? Vamos diminuir. 3 a 4 menos 3 a 4, isso vai subir. Normalmente some, sempre some, né? Normalmente some, sempre some, tá bom? 7 a 3 menos 6 a 3, isso vai dar a 3, tá certo? Vamos juntar isso aqui também, ó. 6 a 2 com 3 a 2, isso dá 9 a 2. Então, eu tenho assim, ó, a 3 mais 9 a 2 mais 11 a. Por que que tem? Tem 3 termos, porque aqui eu tenho um trinômio, tem 3 termos. Então, eu preciso ter 3 termos aqui, tá bom? Vou dividir, quem? O primeiro pelo primeiro, retornando tudo que eu fiz anteriormente na primeira etapa. A 3 dividido por a 2, isso vai dar a. Então, eu tenho mais a, não é isso? Vamos ver agora as multiplicações, ó. A vezes menos 1, isso dá menos a, vem pra cá, mais a. A vezes 2 a dá 2 a 2, vem pra cá, menos 2 a 2. A vezes a 2 dá 3, vem pra cá, menos a 3. Vamos juntando, vamos somar isso aqui, ó. A 3 menos a 3, isso aparece. 9 a 2 menos 2 a 2 dá 7 a 2, mais 11 a, mais a, dá 12 a. 7 a 2, mais 12 a. Vamos puxar o outro, ó, mais 0. Aquele que não vai alterar nada, mas é importante ele ter pra gente ter uma ordenação, né? Pra não ficar um 7 solto aqui daqui a pouco. Tá bom? O que é que eu faço, então? Volto ao que eu tenho feito desde a primeira etapa. Vou dividir 7 a 2 por a 2. 7 a 2 por a 2, isso dá mais a. E agora vamos fazer as multiplicações. Mais 7 vezes menos 1, isso dá menos 7. Vem pra cá, trocando sinal, mais 7. 7 vezes 2, 14 a. Vem pra cá, menos 14 a. 7 vezes a 2, isso dá 7 a 2. Vem pra cá, menos 7 a 2. Sempre some, ó lá. 7 a 2 menos 7 a 2 desaparece. Dá zero, né? 12 a menos 14 a, isso vai dar menos 2 a, mais 7. E aqui é o detalhe, esse é o resto. Aí você me perguntaria assim, mas peraí, professor, por que que é o resto? Por que que eu não posso continuar? Olha bem, gente. A gente não pode continuar, porque eu não tenho como dividir. Olha só, a elevado a 1 dividido por a elevado ao quadrado. Sempre que esse grau aqui, gente, for menor que o grau desse polinômio, o grau desse binômio é do grau 1. Não é isso em relação a a, claro. E aqui é do grau 2. Isso aqui eu já não posso mais dividir. E com isso eu concluo que isso aqui é o meu resto. Então, o meu resto seria 2a menos 2a mais 7. E o meu quociente, 3a2 mais a mais 7. Tá bom? Esse é o quociente. E qual é o meu resto? Menos 2a mais 7. O interessante, se a gente quiser verificar, o que é que a gente poderia fazer? Esse vezes esse mais o resto vai me levar ao dividendo. Não é isso? Não é assim que a gente faz? Quando eu faço assim, ó. 7 por 3 dá 2, resto 1. Eu faço 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Não é isso? Dá o dividendo. Aqui a mesma coisa, ó. Esse vezes esse quociente, vezes o divisor. E mais o resto vai me levar ao dividendo. Perfeito? Mais uma questão resolvida. Essa deu o resto, né? As outras tinham dado conta exata. Essa deu o resto. Tá bom, gente? Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, do site matematicamutifácil.com. Fica aqui o convite para que vocês visitem o nosso site. Um site completo, com ensino fundamental completo e um site totalmente gratuito. São mais de 320 páginas especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então você que está estudando, está se preparando para o concurso, eu tenho certeza que vale a pena. Você certamente assistiu essa aula no canal YouTube, né? No canal Professor Luiz Fernando Reis, lá no portal YouTube. E se você puder dar um like, né? Clicar naquela mãozinha com o polegar voltado para cima, eu te agradeço muito. E vou te agradecer mais ainda. Se você, além disso, também se inscrever em nosso canal, né? Por que é importante isso, né? Você, quando dá o like, quando se inscreve no canal, você fortalece esse canal. Tanto esse canal é mais forte. Então, quando alguém procura, por exemplo, divisão de polinômios, né? Num vídeo, né? Por exemplo, isso vai aparecer no Google, né? Mas não vai aparecer no início, na primeira página, né? Mas quando o canal torna-se cada vez mais forte, eu vou subindo um pouquinho, vou chegando ao topo. E aí, com isso, mais e mais pessoas vão poder assistir a essa videoaula. Esse é o grande obrigado que você pode dar por essa videoaula que a gente fez com você. Não só a mim, não, gente. Isso em qualquer canal, né? Qualquer canal do YouTube, isso é válido. Você curtindo, você se inscrevendo, você vai fortalecendo o canal. Perfeito, gente? É isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.